Sente Bolha será um novo episódio dessa quarta temporada e ele já teve sua data de estreia revelada Mas não é só isso, um mega trailer desse episódio foi revelado E com isso nos revelando muitas informações sobre esse episódio E aí, quer saber tudo que irá rolar nesse episódio juntamente com sua data de estreia? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Bom, vamos começar desde o início O akumatizado desse episódio será o Nino Ele se tornará sua antiga akumatização mais uma vez Mas agora com algumas atualizações Nessa quarta temporada, o Homem Bolha se tornará o Sente Bolha Provavelmente tendo a ajuda de um Sente Monstro Já que os planos do Shadow Moth estão sendo basicamente assim Até o momento não temos a sinopse desse episódio Mas pra que sinopse se a gente tem um mega trailer com cenas bombásticas Que nos dá pequenos indícios sobre a cronologia e os acontecimentos desse episódio Vamos então analisar esse mega trailer e se eu fosse você eu pegava pipoca Pois esse trailer está espetacular O trailer começa mostrando toda a família de Alia reunida em sua casa Presente ali também estão Marinette, Chloe e Nino Nesse mesmo momento, todos os personagens se assustam E Alia se levanta da mesa e abre a porta para o Shadow Moth entrar O vilão agradece a Alia em voz alta por ter revelado a identidade da Ladybug para ele E por ter o entregado à Caixa dos Miraculous Bom, graças a Deus, tudo isso foi apenas um sonho de Marinette Isso foi revelado na cena seguinte quando ela acorda muito assustada Após acordar, ela se culpa por ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia Marinette então vai até a casa de Alia para conversar E é claro que essa conversa deveria ser em particular Já que elas falariam coisas relacionadas aos Miraculous Coisas que o Nino não pode saber Nino que está ali também é para o quarto com as meninas Mas Alia diz que o assunto que elas irão falar só são entre ela e a Marinette Logo em seguida, Alia recebe um telefonema que estava sendo feito pelo Shadow Moth Presente ali estava o Sentebolha, pois o Nino já havia sido akumatizado Vemos então a Marinette sendo capturada pela bolha do vilão Marinette então grita para Alia e pede para que ela tome cuidado Todos os familiares de Alia foram capturados pela bolha do Sentebolha Ainda falando com Alia no telefone, vemos o Rock Moth dizendo que tudo isso pode parar Só basta Alia entregar para ele o seu Miraculous Sem a ajuda de Ladybug, Cat Noir tenta derrotar o vilão sozinho Pois vemos ele lutando contra o Sentebolha Mas infelizmente o gatinho acabou levando a pior, pois são dois contra um O Shadow Moth e o Sentebolha versus o Cat Noir Então ele acaba levando a pior e sendo capturado pela bolha do vilão Dentro da bolha vemos a Ladybug ativando o Miraculous do Cavalo, isso mesmo Nesse episódio teremos a fusão da Tiki, o Miraculous da Joaninha Junto com o Miraculous do Cavalo, a Kalki Com essa nova fusão a Ladybug conseguiu escapar e enfrentar o Shadow Moth de frente E o trailer termina com a Ladybug gritando bem alto para o Shadow Moth o seu novo nome de heroína Bom, o nome dessa fusão da Ladybug se chamará Pega Bug E assim termina esse novo trailer Esse trailer foi bombástico, um resumo master desse episódio Pois teve pequenos detalhes de todos os momentos Agora eu vou falar quais são as minhas conclusões desse episódio Bom, para a Marinette se transformar em Ladybug É claro que ela teria que ter outra Marinette para ficar em seu lugar Para que o Rock Moth não percebesse E é aí que a Reina Rouge irá entrar com a sua ilusão Ela irá criar uma ilusão da Marinette dentro da bolha Para que a nossa Marinette consiga se transformar em Ladybug Ou melhor, Pega Bug para derrotar o vilão Bom, obviamente a acumatização do Nino será causada após ele se decepcionar com a Alia No momento que ela não deixa ele entrar no quarto Provavelmente ele vai achar que ela não confia nele o bastante E que ela está guardando algum segredo dele No meu ponto de vista as coisas estão ficando bem difíceis para a Marinette Pois a Alia corre um grande perigo Sendo a portadora permanente Bom, o Mundo Globo revelou que esse episódio será lançado no dia 6 de julho Às 7h30 da noite Mas, e aí? Me falem aí as conclusões de vocês e suas teorias Vocês acham que esse episódio marcará o fim do relacionamento entre Alia e Nino? Isso é algo que não é impossível Inclusive eu tenho mais um vídeo aqui no canal falando sobre isso Então se você ficou curioso, já corre lá para assistir Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau Miraculas! 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 Obrigado.